O Ministério das Cidades atua no desenvolvimento de políticas para a habitação, saneamento básico, mobilidade urbana e trânsito. Entre as ações do Ministério em 2013 estão o programa Minha Casa Minha Vida, a aprovação do Plano Nacional de Saneamento Básico, o Pacto da Mobilidade e campanhas para a redução da violência no trânsito. O Ministro da Cidades, Agnaldo Ribeiro, conversa com a gente sobre os avanços conquistados pelo setor em 2013 e sobre os desafios para 2014. Ministro, obrigado por atender o nosso convite. Prazer estar aqui com vocês. Ministro, começando pelo programa Minha Casa Minha Vida, quais foram as metas alcançadas no ano de 2013? O que é que se chegou a construir de moradias de residências em 2013? Olha, nós estamos vivendo talvez a maior revolução em termos de moradia com interesse social que o país já viveu. Nós temos um programa, e digo revolucionário, pelo impacto que esse programa tem, não só do ponto de vista de suprir a moradia para quem mais precisa, mas também da geração e fortalecimento da nossa economia, da geração de emprego, geração de renda, com os postos de trabalho e com a movimentação que é consolidada com o programa. Em 2013 nós tivemos, e aí poderia falar do governo Dilma como um todo, no governo da presidenta Dilma nós tivemos já contratados até 2013, 2 milhões 250 mil unidades contratadas. E temos mais um desafio aí de chegarmos ao fim de 2014 com 2 milhões 750 mil unidades. Portanto, mais 500 mil unidades para serem contratadas. No governo Lula, no fim do governo Lula, já haviam sido contratadas um milhão de moradias. E nós temos hoje já entregues até janeiro, até o finalzinho de janeiro, mais de um milhão e meio de moradias entregues aos brasileiros. Portanto, se fizermos uma análise histórica, inclusive comparando com todo o sistema financeiro habitacional, nós temos, sem dúvida nenhuma, a participação do programa Minha Casa Minha Vida muito grande nessa contribuição de indução do setor como um todo, da cadeia produtiva, do combate ao déficit habitacional e, como disse, da geração de emprego e renda. É um programa que realmente transforma as vidas, que muda o status quo das pessoas e nós estamos muito satisfeitos com o resultado desse programa. Ministro, existe uma estimativa dessa movimentação na economia? Quer dizer, isso inclui aí provavelmente também venda de material de construção, emprego direto na construção dessas habitações. Existe uma estimativa de quantos empregos foram gerados, de quanto isso movimentou da economia? Existe sim. Nós temos pesquisas que acompanham esses índices de repercussão do programa. E nós temos, só para se ter uma ideia, a cada milhão que é investido, a cada milhão de reais que é investido nesse programa, nós geramos 32 empregos diretos. E isso faz com que nós tenhamos, durante a aplicação do programa, durante a execução do programa, que nós tenhamos cerca de 1 milhão e 300 mil empregos, 1 milhão e 400 mil empregos. Quer dizer, é realmente um índice muito grande, quer dizer, é muito, eu diria que é muito importante essa contribuição que o programa dá nessa, não só geração, mas na manutenção desses postos de trabalho contribuindo com a nossa economia. E se olharmos para o setor de venda de materiais de construção que nós temos, nós tivemos, por exemplo, em 2013, praticamente cerca de 11 bilhões, 12 bilhões de reais movimentados pelo setor, somente no programa Minha Casa Minha Vida. Portanto, nós não temos dúvida nenhuma de que esse programa realmente tem um efeito, não só o efeito social, que é importantíssimo, que é o mais importante, mudar e transformar a vida das pessoas, mas também o efeito econômico, de você poder também, pelo fortalecimento da economia, ajudar ainda mais a renda e aí mudar e transformar a vida de todos os brasileiros. Bom, e ao criar novos empregos, ele acaba tendo também um efeito social aí indiretamente? Sem dúvida nenhuma, acho que diretamente, porque o programa, inclusive, colabora no dia a dia, das pequenas cidades, por exemplo, nos rincões mais distantes do país, onde o programa está presente e que ali movimenta a economia local. Isso é fundamental no processo de desenvolvimento de um país continental como o Brasil e que faz com que, através desse programa, nós possamos também atender às grandes cidades, aos grandes centros, mas interiorizar esse programa, fazendo com que todo o país possa receber esse benefício. Ministro, programas habitacionais construídos pelo Minha Casa Minha Vida, eles também estão vinculados a, por exemplo, obras de saneamento e infraestrutura? Sem dúvida nenhuma, a nossa visão e a concepção do programa é exatamente contemplar um olhar de política com visão de gestão territorial. E esse é o conceito fundamental do programa. Então, nós não vemos só a moradia do ponto de vista da porta para dentro da casa das pessoas, mas, além disso, nós vemos a questão da habitabilidade, nós vemos a inserção do empreendimento. Se ele está, por exemplo, equipado com assistência social, assistência médica, com escola, com creche, enfim, com posto de polícia, com o próprio emprego, que é fundamental, e a própria mobilidade urbana, que, sem dúvida nenhuma, ela faz parte, ela está intrinsecamente ligada à questão da habitabilidade. Não adianta você ter hoje, produzir, fazer a produção habitacional e ter, por exemplo, uma moradia que você não tem a assistência do serviço de transporte público. Bem, ministro, isso significa que o programa também gera essas obras paralelas? Sem dúvida nenhuma. A visão que nós temos é uma visão de gestão territorial, com todas as políticas integradas. Ou seja, o conceito do programa é você gerar a habitação, mas com a visão de inserção, produzindo condições de habitabilidade. Ou seja, que as pessoas tenham aí a creche, a escola, o posto de saúde, que tenha segurança pública, que tenha o transporte público, ou seja, os serviços essenciais para que se tenha, no fundo, uma vida confortável, que é isso que todos nós desejamos produzir no programa Minha Casa Minha Vida. e como cidadão brasileiro. Ministro, o senhor citou um impacto nas pequenas localidades. O programa, ele tem áreas que são consideradas prioritárias ou os recursos são distribuídos de forma mais ou menos igual por todo o território? Nós temos uma distribuição que é atrelada ao déficit habitacional, de forma regional. Nós olhamos para o déficit em todo o país, visando corrigir aquelas regiões que têm o maior déficit habitacional. E é dessa forma que os recursos são distribuídos. Mas, na verdade, há também uma sensibilização da sociedade local, envolvendo os próprios entes, prefeituras e governos de Estado, para que nessas parcerias se viabilizem essas moradias, sobretudo as da faixa 1, que atendem as populações que mais precisam. Ministro, existe algum tipo de fiscalização nas obras realizadas pelo programa Minha Casa Minha Vida? Existe não só uma fiscalização e um controle que é feito pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil, que são os operadores do programa Minha Casa Minha Vida, mas também existe um programa no Ministério e na Caixa Econômica, também no Banco do Brasil, que é o programa que trata da qualidade construtiva, mas não só da qualidade construtiva, que prevê a melhoria também de projetos, prevê o uso de novas tecnologias e técnicas construtivas no Minha Casa Minha Vida, e que nos permite aprimorar de forma permanentemente o programa, criando um ambiente, eu diria, de maior qualidade para as pessoas. E o brasileiro está cada vez mais exigente, e isso é extremamente positivo, porque essa exigência cada vez maior do brasileiro faz com que nós também, não só governo, mas sociedade como um todo, possa estar juntas, produzindo cada vez mais resultados de melhor qualidade. Bem, ministro, com relação a 2014, quais são as metas do programa que se espera construir este ano? 2.750.000 a meta do governo Dilma. Nós temos em 2014, a nossa meta é 750.000 unidades, mas nós já atingimos 250.000, praticamente um terço dessas moradias já foram atingidas, então temos aí até dezembro esse restante de desafio para cumprir, mas eu tenho plena certeza que iremos cumprir. Ministro, Minha Casa Minha Vida já está na segunda fase, já se pensa numa terceira fase do programa ou ainda é cedo para isso? A nossa presidenta, por entender que esse programa deixou de ser um programa de governo, que foi criado com a visão de programa de governo, mas hoje é um programa de Estado. Eu acho que hoje passou a ser uma política de Estado e a presidenta na Conferência das Cidades, na quinta Conferência Nacional das Cidades, ela já ali sinalizou e nos determinou que nós estejamos debruçados na discussão e elaboração de uma terceira fase do programa. Isso porque, bom, o déficit habitacional do Brasil hoje, existe um cálculo sobre quantas moradias seriam necessárias para resolver esse problema? Esse déficit, a questão da discussão do déficit é uma questão complexa, porque nós temos um déficit que, se fôssemos olhar simplesmente com o olhar do estoque de déficit que nós temos, por exemplo, no IBGE, nós teríamos um número que vai aí cerca de 6 milhões, 6 milhões e meio de moradias de déficit. E se fôssemos tomar por base isso, nós teríamos aí um horizonte de em pouco tempo resolver o problema da moradia. Mas essa questão é muito mais complexa, porque nós temos o quê? Nós temos também a mudança do perfil das famílias brasileiras. Então nós temos hoje pessoas mais jovens que estão se mudando mais cedo, nós temos pessoas que moram e querem buscar a sua moradia, são solteiros. Então nós temos um perfil totalmente diferente e existe uma mobilidade muito grande na questão desse déficit. Então hoje nós temos uma família que mora, por exemplo, 4, 5 membros da família numa moradia, que amanhã nós estamos produzindo duas, três moradias para atender essa mesma evolução familiar. Por isso que esse déficit é dinâmico. Além de termos aí a questão do aluguel, que com o olhar, se nós formos olhar para o déficit simplesmente, que quem não tem mesmo moradia, nós vamos ter um número. Mas uma outra visão, por exemplo, é quem tem a moradia própria, é outra visão de déficit. Porque tem muita gente que mora, mas está morando de aluguel. Então é essa discussão que eu não gosto de me ater muito à questão do déficit, porque ela é muito simplória do ponto de vista da visão. Eu acho que nós estamos avançando bastante para criar essas novas matrizes, inclusive com mix de renda, de faixa de renda, produzindo habitações inteligentes. E isso é que vai, ao longo do tempo, nos permitir, com o olhar de planejamento urbano, ter uma visão de Brasil que possa oferecer a todos os brasileiros um lugar para ter onde acolher a sua família, onde morar e morar com qualidade. A mobilidade urbana tem sido uma das reclamações, uma das principais reclamações das pessoas que moram principalmente em grandes centros. Quais têm sido as ações do Pacto Mobilidade? O que é que se alcançou até agora em 2013? Primeiro é importante destacar que, em questão de mobilidade urbana, há muito tempo não se trabalhava com esse tema no país. Nem se planejando, nem se investindo em obras para se mitigar as questões do trânsito, sobretudo nos grandes centros. Nós temos, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, os grandes centros urbanos que se transformaram em verdadeiras tragédias do ponto de vista de trânsito no país. E isso fez com que, no final do ano de 2010 e no começo do ano de 2011, quando a presidenta Dilma assumiu, mas já ainda ministra da Casa Civil do governo Lula, se formulou exatamente a retomada de investimentos no setor. Então, é importante fazer esse destaque. Até porque as obras de investimento em mobilidade urbana, em transporte de alta capacidade, como o metrô, é uma obra que, se não tiver a participação efetiva do governo federal, por ser e representarem obras de grande soma, essas obras não acontecem. Então, foi uma decisão de governo com esse olhar de infraestrutura que o país precisa para mitigar essa questão da mobilidade urbana. Nós temos hoje, talvez, o maior programa de mobilidade urbana em andamento no mundo. Talvez só a China tenha, até pelas dimensões do país e da população, tem um programa maior em andamento que o nosso. Isso nos faz ter a convicção de que nós estamos no caminho certo, apoiando essas ações desde o início. Nós tivemos um primeiro momento de investimentos de final de 2010 até junho de 2013, que representou 93 bilhões de reais em obras de metrô, em obras de VLT, que é o veículo leve sobre trilho, de trens urbanos, em obras de BRT, que é o corredor exclusivo de ônibus, onde só passa, é como se fosse um metrô, eu chamo metrô de pneu, é mais fácil para as pessoas absorverem isso. E também os corredores exclusivos de ônibus que nós temos já hoje, mas também se transformam no potencial de mitigar a questão do trânsito, como, por exemplo, em São Paulo, começou agora a funcionar já com apoio de aporte de recursos do governo federal, através do Ministério das Cidades. Quer dizer, em muitas cidades a população já está usufruindo desses investimentos. Ah, sem dúvida nenhuma. Nós temos, por exemplo, eu poderia citar alguns exemplos. Começando no Rio Grande do Sul, nós temos lá o exemplo do trem urbano, inclusive a expansão da trens urb, ligando Porto Alegre, depois São Leopoldo, até Novo Hamburgo. Nós temos o aeromóvel, que é uma produção, inclusive, nacional, com tecnologia nacional, que liga o aeroporto Salgado Filho até a estação da trens urb. E aí nós podemos citar outros exemplos, como o metrô de Fortaleza, o metrô, a linha sul de Fortaleza, que foi recentemente e está em operação. Nós temos os corredores de São Paulo, que falei há pouco, que já estão sendo implantados na parceria com o governo federal. Temos VLTs que estão sendo concluídos, inclusive alguns ficaram prontos para a Copa do Mundo, apesar de não ter nenhuma ligação de mobilidade com a Copa, as pessoas costumam ligar. Mas, na verdade, a mobilidade urbana é um legado que nós estamos deixando para as cidades brasileiras. E é por isso que o governo trabalhou, no primeiro momento, nas 24 maiores cidades do país, mas também está trabalhando em mais 75 cidades, que são médias cidades, que ainda não têm o mesmo problema do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas que são cidades que caminham para terem o mesmo problema se não houver essa intervenção. E para 2014, o que está previsto em termos de obras de mobilidade urbana? Esses recursos estão sendo aplicados. Há fora mais 50 bilhões de reais que a presidenta Dilma anunciou após aquele instante de manifestações no país. Ela anunciou um reforço daquilo que já estava sendo feito no país. Então, ela anunciou e disponibilizou para estados e municípios mais 50 bilhões de reais. E aí, nós estamos coletando, já temos cerca de 28 bilhões de propostas que foram selecionadas entre projetos e mesmo intervenções já apresentadas com projetos que nós estamos contratando. E essas obras, evidentemente, como obras de mobilidade são obras complexas, têm que ser feitas, inclusive, com a cidade andando. São obras que trazem transtornos para o cidadão. No dia a dia, a própria solução não deixa de ser um transtorno no dia a dia. Mas essas obras, como têm um ciclo de sua execução um pouco mais longo, então, evidentemente, que estarão prontas ao longo de dois, três, quatro, cinco, seis anos se tratarmos de obras de metrô. E existe uma previsão de quais dessas obras vão ser concluídas ainda em 2014? Não, existem várias. Nós temos, por exemplo, a Transcarioca, no Rio de Janeiro. É um BRT que vai ligar o aeroporto do Galeão até a Barra da Tijuca. É uma obra extremamente importante, vai ajudar a cidade. Podia citar, inclusive, o Teleférico da Providência, que é também uma obra em parceria com o Ministério das Cidades, que liga a Central do Brasil até a cidade do Samba. Nós podemos citar obras importantes como o BRT de Belém, que vai ficar pronto agora em 2014. Já agora, acho que no fim desse mês, estará pronta para ser inaugurado. Nós temos o VLT de Cuiabá, que parte, não estará todo pronto até maio, mas até o final do ano estará todo pronto em 2014. Nós temos um leque, eu poderia ficar discorrendo aqui, bastante sobre obras que estaremos entregando ao longo de 2014. E algumas delas, como disse, perpassarão esse período. Ministro, falando sobre trânsito, campanhas para redução da violência no trânsito. O Ministério, no ano passado, optou por fazer campanhas mais incisivas, mostrando, inclusive, acidentes reais. Por que opção por esse tipo de anúncio, esse tipo de abordagem? Nós temos focado a questão do trânsito, sobretudo da conscientização, em três pilares. Um é a questão da própria legislação como forma de educar as pessoas. A outra, a própria educação, ou seja, você trabalhar desde cedo com os brasileirinhos mais jovens, para que eles já possam receber essa mensagem da importância do cuidado no trânsito. E a outra é a própria sensibilização da sociedade. Eu acho que uma sociedade se transforma quando ela própria agenda as suas prioridades. E é isso que nós tentamos chamar a atenção nas campanhas que fizemos. Então, nós unimos tudo isso à questão da própria fiscalização, à própria legislação que endureceu. Nós aumentamos um pouco, conseguimos com o Congresso Nacional, aumentarmos as multas, endurecer na questão de alcoolemia. Nós estamos com bafômetros por aí. na parceria com os estados, os órgãos executivos de trânsito, o próprio governo federal, através da Polícia Rodoviária Federal. E esse conjunto é que permite que nós estejamos avançando do ponto de vista dessa transformação, que não é fácil. Nós estamos falando em mudar a cabeça das pessoas. Estamos falando em mudar hábitos, velhos hábitos, e transformar esses velhos hábitos em bons hábitos. E esse é o desafio que nós temos. Por isso que nós optamos por filmes, por exemplo, na veiculação, nas campanhas publicitárias, filmes mais duros. Filmes que tragam a realidade das famílias que tiveram casos de perda de entes de suas famílias por conta de acidentes de trânsito. E aí você vê como um simples fato no trânsito, que parece ser banal, parece ser simples, e que termina ceifando uma vida e deixando um trauma para sempre em uma família. Esse é o conceito que nós trabalhamos do ponto de vista do trânsito no país. Ministro, o senhor falava sobre a questão da educação do brasileiro no trânsito. A gente pode dizer que a partir dessas campanhas o brasileiro já está mais educado ou ainda é cedo para dizer isso? Eu acho que a gente tem um desafio grande, que é, eu acho que as pessoas estão mais conscientes, nós avançamos nisso, nós temos pessoas que hoje já respeitam a questão de você, por exemplo, não beber, mas nós não estamos falando só em não beber e dirigir. Nós estamos falando no simples ato de, por exemplo, você se distrair ao falar ao celular, ao mandar uma mensagem, ao dirigir com atenção, porque no trânsito nós somos todos membros desse sistema de trânsito. No final das contas, nós todos somos pedestres, como já diz o Chavão. Então, temos que nos respeitar. E para isso é importante a atenção. É uma fração de segundos que gera um acidente. Então, nesse conceito, eu acho que nós melhoramos, nós avançamos, mas temos um desafio muito grande pela frente. Ainda existem muitas pessoas que não têm essa consciência de que, eles acham ainda que a vida, não tem essa sensação da importância de, até porque talvez não tenham nem vivido esse problema. E a gente tem testemunhos de pessoas que banalizavam essa questão do trânsito e ao perder um ente da família que tiveram a noção realmente do problema que é perder o familiar. O que aconteceu com qualquer um? Com qualquer um, inclusive com quem não está dirigindo. Geralmente você tem muitas vítimas que estão ali, por exemplo, numa parada de ônibus ou numa calçada e é vítima de um atropelamento, enfim. E as campanhas continuam em 2014? As campanhas continuam, inclusive a nossa presidenta Dilma encampou na Assembleia Geral da ONU em 2013. Ela encampou essa questão do trânsito, no seu discurso, inclusive, fazendo um chamamento aos demais países para também encampar essa cruzada, eu diria, porque nós realmente precisamos mudar essa realidade. O trânsito hoje mata mais do que muitas guerras. E no Brasil, só para você ter uma ideia, eu costumo dar esse exemplo, quando tem um acidente aéreo, há uma verdadeira comoção nacional. As pessoas ficam semanas comovidas por conta daquelas pessoas que foram mortas naquele acidente. Nós temos hoje no trânsito, no Brasil, praticamente um avião, um Boeing, um Airbus, caindo todos os dias, matando cerca de 150, 180 pessoas todos os dias. Só que como isso é disperso, então você não gera esse sentimento. E é isso que a gente quer despertar ao fazer esse chamamento à razão da sociedade como um todo para priorizar na agenda a questão do trânsito. Vamos ter um trânsito mais humano, um trânsito mais cidadão. Com relação ao Plano Nacional de Saneamento, o ministro do Plano foi aprovado no final do ano passado. O que é que está previsto em termos de obra de saneamento para 2014? Nós temos a instituição do Plan Sabe, e isso realizado no ano passado, com a assinatura do decreto da nossa presidenta Dilma, possibilitou a dar um norte para o país na questão do saneamento básico. O que é que significa o Plan Sabe? O Plan Sabe são diretrizes para o saneamento, para que nós possamos, no horizonte de 20 anos, dos próximos 20 anos, portanto, de 2013 até 2033, nós termos universalizado o serviço de água e esgoto no nosso país. O que é que significa isso? Que todo brasileiro tenha água na sua casa e água tratada. Que tenha o seu esgoto coletado e tratado. Ou seja, nós estamos falando de saúde. E isso, no Plano Nacional de Saneamento Básico, está determinado com a provisão, ou melhor, com a previsão de investimentos de cerca de 508 bilhões de reais em todos os níveis, governo federal, governo de estado, entidades municipais e empresas privadas, para que nós possamos atingir esse desafio, que eu tenho plena convicção que se mantivermos o nível de investimento que hoje existe no país, nós iremos alcançar. Está bem. Ministro, obrigado pela participação no programa Avanços e Desafios. Eu que agradeço. Eu conversei com o ministro da Cidade, Zagnaldo Ribeiro, para o programa Avanços e Desafios. Este programa está disponível no nosso canal no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.